Estamos aqui com o secretário Alex Leão e ele nos fala da importância que está aqui prestigiando um evento como esse, melhorando a vida das pessoas nesse final de ano, nesse Natal. O prefeito Arudo está de parabéns, é mais um ano aqui, ele conseguindo entregar essas 3.500 cestas básicas à população de Paripuíras, que precisa, principalmente as famílias carentes da nossa cidade, que hoje à noite terão a sua sede no Natal. O prefeito aqui está conseguindo para eles. A Paripuíra é um celeiro de grandes eventos, e você que é um desses carro-chefe na organização, como é que está a Paripuíra nesse final de ano? A Paripuíra vai ter um grande réveillon com a queima de fogo, já está tudo organizado, e em seguida teremos a festa de Santo Amaro, de 6 a 15 de janeiro, com várias atrações, no Rio Réveillon e na festa de Santo Amaro. Logo mais será divulgada a programação das atmosférias. Agora, Paripuíra, realmente quase que não tem mais espaço para turistas que chegam aqui ao município. Fizemos um levantamento e as pousadas estão com 100% de lotação, então Paripuíra vai receber bastante turista nesse final de ano e nesse janeiro que está próximo a chegar. Quer dizer que hoje o turista que chega a Maceió, ele não precisa se deslocar para tão longe para ter piscinas e belos lugares. Paripuíra faz a diferença. Isso, aqui temos as melhores piscinas naturais, estão aqui em Paripuíra. E temos restaurante, culinária gostosa, então venham aqui, venham conhecer Paripuíra. Falamos com o Alex Leão, é Folha Nacional do Povo, é visão de Alagoas.